Música Convidamos ao palco nosso ilustre conferencista desta noite, o professor doutor Ivan Domingues. E para a mediação desta conferência, convidamos também ao palco o professor doutor Luiz Roden. Com a palavra, na coordenação dos trabalhos, o professor doutor Luiz Roden. Bom, em primeiro lugar, uma ótima noite a todos. E eu vou ser rápido na minha apresentação do professor Ivan, porque o importante é a fala dele. Ok. Três observações antes de passar a palavra ao Ivan. Primeiro, a Unisinos, ela se propõe, e nós todos estamos nesse empreendimento, de sermos uma universidade global de pesquisa. Segunda observação, o professor Ivan Domingues escreveu um livro que se chama Filosofia no Brasil. E com isso eu não quero assustar todos, mas eu poderia, com licença, Ivan, ao invés de dizer Filosofia no Brasil, é a história da forma de pensar o conhecimento do Brasil. É pretencioso isso, mas é, na verdade, o que o Ivan se propôs a fazer, porque o texto dele, o livro dele, tem sido uma referência para outras áreas do conhecimento. Isso o Ivan depois pode falar. E o motivo do convite, então, a Maura já mencionou, é exatamente esse. Há um livro que faz a apresentação dos legados, dessas formas de conhecer, de gerenciar, de trabalhar no Brasil, e também apresenta perspectivas. E a perspectiva pode ser resumida nesse título, dessa fala que o Ivan vai nos brindar hoje de noite. O intelectual cosmopolita globalizado, para qual universidade? Que, em outros termos, aparece na última parte do livro. Bom, dito isso, então, eu faço uma breve exposição do currículo do professor Ivan, para vocês terem uma noção da importância, do significado e do prazer da sua presença aqui hoje à noite. O professor Ivan, ele tem graduação em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado pela Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado pela Université de Paris, Panteillon Sorbonne. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência em várias áreas da filosofia, com ênfase em filosofia contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas ou disciplinas. Teoria do conhecimento, epistemologia das ciências humanas, filosofia da técnica, ética e conhecimento, filosofia francesa e hermenêutica do texto filosófico. Com isso, vocês têm uma noção, então, do trânsito do professor Ivan em várias áreas do conhecimento e a competência que ele tem para nos falar sobre o tema abordado. Tem vários livros e artigos publicados, foi um dos fundadores e é ex-diretor do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. É coordenador do Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo e foi agraciado com o prêmio Fundep UFMG. E, finalmente, é pesquisador do CNPq, Nivelon. Professor Ivan, é um prazer, é uma alegria você nos brindar, então, com a sua fala. E você tem um tempo, então, para expor e depois a gente faz questões e perguntas. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Primeiro, queria agradecer aos oficinos pelo convite, com prazer, que é um prazer voltar ao sul, e a São Leopoldo. A essas alturas já não sei mais quantas vezes, mas sempre com a certeza de que valeu a pena, tanto pela troca de ideias e o compartilhamento profissional, quanto pela renovação de laços, de coleguismo, de amizade, que desde algumas décadas eu venho mantendo com vários integrantes dessa universidade. Queria agradecer também as belas palavras da Maura, da Doratea e também do Luiz, me introduzindo aqui junto ao público. Muita gente está aqui presente para tratar, com certeza, de um tema que nos interessa a todos mais de perto, num país como o nosso, onde a atividade intelectual está muito minada e vive um momento muito difícil. Fica aqui, então, o desafio de pensar a coisa em bases mais exigentes, como deve ser. O tema, como foi amplamente divulgado, é o intelectual público, cosmopolita globalizado, para a qual universidade. e pensando a Unicinos nesse contexto mais amplo e as várias áreas do conhecimento envolvidas. Assunto do meu último livro, já mencionado pelo Luiz, em que, inclusive, eu lancei aqui na Unicinos, no ano passado, a Dorothea comentou isso, quando tratei de um outro tópico, e o ao qual o livro eu volto aqui hoje para atender uma outra demanda. Antes de traçar, então, os caracteres dessa figura importante do intelectual cosmopolita globalizado, do qual eu trato, no fim do livro, no sexto passo, juntamente com o modelo, que eu chamo de Tigo Ideal, e suas variantes, precisamente a quinta e última da série de figuras que compõem a intelectualidade filosófica brasileira, por vezes chamada também de inteligência por mim, chamada de inteligência nacional, havendo ainda outras referências, eu gostaria de propor que tomássemos, como fio condutor da exposição, o que eu entendo por inteligência, abarcando a corporação de ofício, de ofício de intelectual, no caso, e o etos que os trancês chamam de esprit de corps, e que poderíamos traduzir por espírito de corpo, senão, e talvez melhor ainda, espírito corporativo, composto pelos valores e os comportamentos compartilhados pelos indivíduos, e por extensão, próprios de um órgão ou de uma corporação, como a corporação de professores. A pista que eu segui ao longo do livro, sem poder acompanhá-la até o fim, por ser de outro e diferente o contexto, eu encontrei, no alemão, Karl Mannheim. Aí eu vou citar aí o Mannheim, uma citação-chave para o desenvolvimento aqui da minha palestra. Está lá. São várias ideias condensadas aí nesse trecho, e eu vou explorar pelo menos uma delas. Há quem julgue possível, escreve Mannheim, apreciar um horizonte aberto, um estado de suspense sem certezas finais, e um contato contínuo com as alternativas inerentes à cultura. Esse é o ofício do intelectual, pensar isso. Certas pessoas desenvolvem uma visão estética da vida e tornam-se mestres da empatia, a capacidade de ver os papéis e sentimentos alheios, se colocar no lugar do outro. São conhecer os especialistas em prazeres refinados, os humanistas. Outros estabelezam o impulso de transceder e duvidar numa nova rotina de evitar as últimas análises. São céticos. Esses tornam-se perenes, irônicos, e sarcásticos, sarcásticos, acrobatas do espírito e críticos profissionais, verdadeiros hipercríticos. Heine, Born e os intelectuais oposicionistas da década de 1830, na Alemanha. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui para desenvolver aqui a minha palestra. e vocês vão ver. Antes de mais nada, eu preciso ficar claro que Mannheim está a falar de experiências intelectuais e de direções do pensamento, e não exatamente de modelos ou tipos ideais, nem igualmente do ethos ou da ética da intelectualidade alemã ou francesa ou inglesa. A empatia, por exemplo, de que ele nos fala, e com razão, nos coloca na vizinhança da psicologia moral, assim como do ressentimento de que nos fala Schumpeter como marca do intelectual revolucionário francês, ressentido com a sociedade, inclusive com a sua classe social. Daí a revolta. Em especial, dos jacobinos e como, aliás, no caso de Rousseau. Ao tipificar o ethos, precisamos mais do que indivíduos. Ao pensarmos numa inteligência coletiva, ou numa inteligência coletiva, muitas vezes, alojada em corporações, assim como precisamos também de um conjunto de notas próprias, adensadas, caracteres, notas próprias, adensadas ao longo do tempo, assim como socialmente decantadas, como o criticismo que acompanha a vida intelectual de todos os tempos, ou ainda o ascetismo, o ascetismo secular, e mesmo o virtuosismo de métier, ou de ofício, que define o especialista disciplinar ou escola. Proponho, então, que tomemos a citação de Mahime como o fio da meada, porém, dentro desses limites, para o que, em vista da configuração do ethos da atividade intelectual em sua diversidade, será preciso complementar as frases com alguns esclarecimentos adicionais, inclusive relativos aos contextos em apreço e aos nomes elencados, muitos deles conhecidos. E ainda será necessário precisar os ditos, com a ajuda de alguns forçamentos, ou tour de force, analíticos, como dizem os franceses, à vista de minhas necessidades de exposição e melhor abrir o caminho que irá nos levar ao intelectual cosmopolita globalizado. Porque, Manraio não estava pensando exatamente no intelectual cosmopolita globalizado nos dias de hoje, ele é do século XIX. Ele pensou muito, mas não pensou tudo. Então, eu tenho que forçar um pouco a coisa, forçar a porta para a gente poder entrar. Assim, a primeira frase a quem julgo possível, a primeira frase fala de abertura de horizontes e da suspensão do juízo acerca das certezas finais, características que vão junto com o espírito crítico, tendo como contraparte o dogmatismo e em que se pode ver a marca do verdadeiro intelectual. Com certeza, não o dogmatismo, mas o espírito crítico. No início, o letrado às voltas com a crítica dos textos, ao fazer a crítica dos textos, ao exemplo dos filólogos e dos historiadores, depois, estendido do tal espírito ao espírito à crítica da sociedade e da própria cultura, ao abrir caminho à crítica social e mesmo cultural, como nos casos do intelectual público de Nietzsche e dos frankfurtianos. Esse ponto é um ponto importante, que está embutido, contido, na primeira frase. A segunda frase, que começa lá com certas pessoas, desenvolve uma visão estética da vida, a segunda frase, por seu turno, a depender dos contextos e das interpretações, leva, para falar de países, leva à intelectualidade francesa, com seu conhecido esteticismo e bom gosto, ao qual Marraima acrescenta o sentimento de empatia, compreendido como a capacidade de alguém se colocar no lugar do outro, abrindo caminho que nos conduz ao intelectual politizado ou o intelectual público republicano, que no meu livro eu mostro que é uma via francesa por excelência. Foram os franceses que inventaram o intelectual público republicano moderno, no fim do século XIX, no rastro da Revolução Francesa do final do XVIII. A terceira frase ressalta como outra possibilidade o acréscimo de novas qualidades que irão se adensar e incorporar o ethos de outras vertentes da intelectualidade em cuja origem mais remota vamos encontrar o intelectual letrado das humanidades e também chamado de humanistas como vocês escutam aqui bastante na Unicinos. Tem um decanário de humanidades aqui. Por um lado a expertise a renúncia aos prazeres da vida e a consagração por inteiro a vida inteira a um métier é um ofício é um campo de conhecimento dando livre curso ao connecer que está lá na próxima frase do do Mannheim por outro isso por um lado por outro o descomprometimento a insolência a flanerie em francês ou a vagabundagem a boemia uma certa boemia que vão junto com o gosto pela vida boêmia que marca segmentos da intelectualidade desde a idade média associada segundo Mannheim aos prazeres refinados inclusive o prazer da leitura dos textos como no caso dos franceses esses mestres do refinamento e do hedonismo além da conversação e desde logo prazeres do corpo e também do espírito ou da alma Mannheim é alemão falando de francês falando de inglês e falando também que é dos próprios alemães que tem outras características estão falando de culturas estão falando de povos a quarta frase menos óbvia acena para a possibilidade de alguém trocar a evasão exterior e a atuação no mundo como nos casos do intelectual público engajado na vida política ou do jesuíta da colônia que fazia da atividade do ensino no colégio um verdadeiro apostolado intelectual e uma missão salvífica ao trocar tudo isso pela migração interior e o refúgio nas coisas do intelecto alienado do mundo do mundo exterior ensimesmado no seu métier nessa entrega total às coisas do intelecto como no caso do Connecer deverá claro disciplinar os devaneios da vida interior como Descartes em busca das verdades últimas e da certeza de si encontrada dentro de si ou então renunciar às umas e à outra como lembra Maheim ao ressaltar a possibilidade de alguém simplesmente evitar a via das últimas análises e a busca das verdades perenes como no caso do ceticismo essa renúncia levaria ao ceticismo e é também uma saída a última frase outro estabeleza esse torna-se perenes irônicos a última frase de longe a mais contundente ao introduzir as marcas negativas que acompanham o ofício do intelectual desde os sofistas deixando ao fundo o niilismo o negativismo o niilismo que vem junto com o hipercriticismo acrescenta ao ceticismo recatado a última frase ela acrescenta ao ceticismo recatado os ergotistas de que falava Montaigne ao se referir a silogística ou com seus ergos que em latim e que quer dizer portanto então quando o intelectual se entrega aos jogos de raciocinação artificiais bem como por outro lado a busca do reconhecimento fácil e do brilho reluzente de salão como pavão brilho de salão poderíamos acrescentar como marcas francesas as quais Mahima acrescenta os sofistas alemães afrancesados ou não ao falar de acrobatas do espírito e dos críticos profissionais que vivem fazendo contorções de raciocinação e esses são os casos diz ele do poeta Heinrich Hein com sua ironia fina para a grade de Marx acrescento eu e do crítico além do poeta Karl Ludwig Born de quem se diz está lá a última frase do Mahami eu estou tentando situar aqui de quem se diz que ele era um ensaísta político e um satírico brilhante em rebeldia contra o estado de coisas renante na velha Alemanha ao propugnar nos anos 30 o movimento da jovem Alemanha e que terminou seus anos de vida em Paris cabe então indagar onde se enquadraria em princípio a figura do intelectual cosmopolita globalizado nesse cenário aí traçado por Mannheim somando-se ao enquadramento e ao lugar de fala aquelas qualidades ou traços de caráter que definem o seu etos ao abrir uma nova rota para a experiência intelectual e consumar um modelo que será visto como o ápice e o sonho de consumo de todo intelectual em todos os tempos não só no Brasil e no mundo inteiro hoje porém ameaçado de extinção como veremos na sequência ao falar do intelectual globalizado estou identificando esse intelectual público globalizado dos dias de hoje né as urgências do mundo de hoje primeiro mundo terceiro mundo né Brasil todo esse conjunto né eu estou identificando esse que estou chamando de intelectual público globalizado com a figura do pensador né que é capaz de pensar radicalmente os problemas e os desafios do tempo indo além do tempo né digo sem mais delongas que tal figura eminente não há de ser nem o acrobata do espírito que se contorce em malabarismos verbais e intelectuais né como o sofista nem o especialista disciplinar isolado isolado do mundo e consagrado ao seu ofício ao seu metia será antes a primeira figura figurada por Mahime como o intelectual de horizontes largos em sintonia com o tempo em que vive e em contato último como ele diz com as com as alternativas inerentes à cultura e portanto ao seu tempo e eu acrescentaria não tomando-as como algo dado e sacrossanto mas elaborando-as e protagonizando uma ou várias delas a supor que haverá mais de um cada qual atesta nos movimentos de vanguarda como Sartre e com independência pessoal de grupos ou partidos porque o compromisso do intelectual é com o pensamento do verdadeiro intelectual é com o pensamento é a independência a liberdade ou seja sumariando tudo trata-se de especificar a figura do pensador na esteira do livre pancer francês ou livre pensador moldado no início da era moderna porque isso já tem uma longa história no início da era moderna há um só tempo na extensão do professor de artes liberais como era também chamado o homem de letra do antigo regime e ainda o magista em artes da idade média e de costas para o clérigo medieval acumulando as funções de mestre escola ou simplesmente poderá ser também o clerc que o historiador francês Jacques Lecoff vê na origem quer dizer o clérigo e vê na origem das atividades intelectuais e não apenas do intelectual medieval que será encontrado no Brasil colônia ou abrir a rota que nos leva ao intelectual orgânico da igreja ou jesuíta do Brasil colônia este foi o caminho que eu segui no livro ao retraçar a figura do pensador contemporâneo que além de cosmopolita como o romano e o renascentista é internacional e globalizado vencendo as barreiras das nações e os paroquialismos e os paroquialismos do eurocentrismo bem como do germanismo do francesismo e do anglicismo sem poder porque o pensador é desterritorializado territorializado isso vai junto com ele sem poder entrar em detalhes pois não é tecnicamente o caso e nem haveria tempo eu antecipo que a rota que eu segui no livro ao pensar no Brasil eu começou com Montaigne e o intelectual do antigo regime de extração aristocrática em suma passou pela inteligência iluminista em suas vertentes enciclopedistas bem pensante e jacobina radicalizada e revolucionária que está no bojo da revolução francesa até chegar a vertente do intelectual público republicano este em sua trajetória antes de tudo francesa na esteira do affair de refus tendo como protótipo o escritor Emílio Zola e seu artigo famoso eu acuso publicado em 1898 no jornal francês Aurora e lembrando que Zola era o intelectual das letras a diferença dos jacobinos que eram antes de tudo uma extração composta em sua maioria por advogados ao cumprir essa rota voltando a Montaigne ao filósofo francês Montaigne foi no seu livro essencial Os Ressaios com seus três volumes que eu encontrei a distinção essencial ainda que em meio em estado latente e que depois eu desenvolvi na direção que eu precisava a saber a distinção introduzida no livro um no capítulo da educação das crianças capítulo esse surpreendente entre a distinção que ele faz entre o sage e o sabã nem sempre retida pelos estudiosos que em português podem ser vertidos na diferença entre essa diferença é essencial entre o sábio e o erudito a qual se somará uma outra com a qual as duas figuras estão associadas trata a diferença entre a cabeça cheia e a cabeça bem feita são distinções no Montaigne cuja fórmula completa ao corrigir uma imperícia do tradutor brasileiro que apaga a distinção entre o sage e o sabã tendo como contexto a educação da criança nobre porque esse é o contexto do Montaigne está pensando na educação da nobreza a frase a distinção aparece aqui que eu vou ler para vocês assim para uma família nobre que procura as letras não para o ganho pois uma finalidade o abjeto é indigno da graça e do favor das musas ele era um aristocrata não precisava de vender nada ele vivia tinha uma fazenda vivia no chatô e além disso se volta para os outros e deles depende quem paga nem tanto pelos benefícios externos como pelos seus próprios e para com eles se enriquecer e adornar-se interiormente não se trata de acumular riqueza exterior mas interior pretendendo obter-se delas um homem inteligente a bile em francês no sentido de inteligência prática relativa ao mundo ao homem do mundo e identificado posteriormente com o aneto homem do que antes um homem inteligente do que um homem erudito savão quer dizer erudito ele está definindo então um homem inteligente e não erudito gostaria que se tivesse o cuidado de escolher-lhe um preceptor quer dizer um professor que antes tivesse a cabeça bem feita do que bem cheia e que lhes exigissem ambas as coisas porém mais os costumes e o entendimento do que a ciência e que em seu encargo ele o indivíduo ou o pupilo se conduzisse de uma forma nova inclusive conhecimento novo ao passar para o contexto brasileiro em cuja história já longa de cinco séculos nunca esteve em nossa agenda educar a mente daquela extração social que seria a nobreza brasileira em razão de nossa condição de colônia e da circunstância histórica a diferença dos vistos reinados do México e do Peru que tinham vidas de corte de nunca termos tido vida de corte e uma aristocracia de cabedal menos ainda de sangue então fiz economia ao longo do livro do Fidalgo letrado de montanha não tratei dela deixei de lado e me ative apenas a distinção entre o sage e o savan que é essencial aristocracia mesmo se é que existe alguma com seu passo da distância era uma aristocracia de espírito composta pelos jesuítas como clérigos concletos de diferentes estatutos e provenientes de diferentes camadas sociais bem como com seu ideal próprio de excelência vendo-se ao seu modo como os melhores e o sol da terra estou falando aqui da educação no Brasil colônia quase 300 anos contudo a distinção entre sage e savan sábio e erudito se revelará capital para os meus propósitos a composição de duas vertentes da inteligência brasileira que virá lume apenas no século 20 em cuja esteira eu tratei de retraçar inclusive o tipo ideal do intelectual cosmopolita globalizado para tanto com a intuito de bem demarcar os espaços para não confundir as coisas e melhor distinguir as figuras intelectuais que estão em jogo eu proponho distinguir e separar a demonstração em duas etapas a primeira tendo ao centro o savan ou o erudito me levará a vista das necessidades analíticas a distinção capital entre o erudito de tipo um o erudito de tipo dois eu vou distinguir duas figuras de erudito aqui a qual Montaigne deixou na penumbra e a qual se revelará de grande serventia para pensar o destino da intelectualidade moderna brasileira ou não a segunda centrada no sage em português sábio que não tem nada a ver com o sabido que é o pretensio sábio e que nos deixa nas vizinhanças do sofista sobre a primeira figura então eu vou tentar analisar o sabão e o sage o sábio e o erudito ou especialista e vou caminhar com vocês para figurar aí o intelectual cosmopolita globalizado então sobre a primeira figura o sabão que em inglês nos leva ao scholar que quer dizer erudito ao pensar o seu surgimento no Brasil no contexto da fundação da USP e mais tarde ao grupo das federais de primeira hora como a UFRJ a UFMG e a UBS aqui no sul fui levado a introduzir uma distinção analítica que Montaigne não fez mas que eu julguei necessário e oportuno fazer ao acompanhar e reter a trajetória moderna da história da erudição e por extensão do scholar a saber como dito a distinção entre o erudito tipo 1 e o erudito tipo 2 algo obnubilada no ensaio famoso de Montaigne que se limita a distinguir a cabeça cheia de conhecimentos e a cabeça bem feita a qual me veio à mente ao me ocupar de duas etapas recentes da história da universidade brasileira que pôs fim à era do autodidata acadêmico e do dilatantismo intelectual colocando na linha de frente o profissional ou o expert ou o especialista numa vertente ao se seguir o percurso ao seguir o percurso do normalian da missão francesa ao fundar a Fé-Fé-Leste da USP Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP dos anos 30 em diante ao cabo de 50 anos quando me deparei com dois tipos de missionários prevalecentes numa primeira e numa segunda etapa ponto ao qual voltarei daqui a pouco noutra vertente perto do fim da missão francesa na Fé-Fé-Leste da USP em São Paulo em meu esforço de restituir o papel da CAPES no conjunto do país e do Sistema Nacional de Pós-Graduação o SNPG na constituição de nosso especialista disciplinar nacional e não apenas paulista mas nacional com um horizonte bem mais vasto do que o estado de São Paulo e tendo como escopo repito virtualmente todo o país isso nos últimos 50 anos ora ao considerar a trajetória da erudição e do escola moderno logo eu notei no tocante à missão francesa e ao Savan Nacional é o erudito nacional a retomar o termo de Montaigne referindo-se ao erudito bem como ao connecer de que fala Mahime a formação a mise en scène de dois eruditos tomado como critério tomando como critério a distinção entre um o conhecimento que cresce ou se acumula verticalmente como no caso do especialista disciplinar e que eu renomeio de erudito de tipo um aquilo que sabe muito de um tema específico que gera o paradoxo sabe tudo de nada e o conhecimento que cresce e se adensa horizontalmente abarcando mais áreas campos como polímata antigo e que eu classifiquei de erudito de tipo dois que tem a cabeça digamos assim enciclopedista concluindo esse tópico no livro eu mostro nas sessões finais do quinto passo por um lado que a primeira metapa da missão francesa foi comandada no caso da filosofia por eruditos de tipo dois ou escola de horizontes largos como Etienne Borne e Jean Moguer na linha de frente os franceses e ao passo que a segunda fase será recomandada por eruditos de tipo um ou especialista disciplinar como Marcelo Guerrou e Gilles Gaston Grandier no centro das atenções havendo ainda vários outros pois essa fase foi a mais longa a mais longeva por outro lado no tocante a CAPES e ao papel do SNPG o sistema nacional de pós-graduação que foi decisivo aqui na história recém do país diferentemente da missão francesa eu mostro que prevaleceu o tempo todo a formação do especialista disciplinar o erudito de tipo um ao cabo dos últimos cinquenta anos ou um pouco menos somado ao papel do CNPQ que tem que somar o CNPQ na pesquisa e o sistema PQ a famosa bolsa de produtividade da pesquisa PQ o resultado foi a fusão do Homo qualis e do Homo látis todo mundo aqui conhece que também poderia ser chamado com Boudier de Homo acadêmicos cujo montante hoje soma uma legião inclui todos nós aqui presentes inclusive vocês futuros homo acadêmicos formados aqui na Unicinos e que ao pensar ao intelectual com o moso político globalizado estava conversando com o Luiz com outros aqui antes da conferência nós vamos ter que somar os dias de hoje o Homo do Zap do WhatsApp o Homo Zap que está dominando aqui a cena da Universidade Brasileira e do mundo inteiro no dia de hoje que vai ser a matéria prima a partir da qual o intelectual cosmopolítico globalizado vai ter que ser fabricado certo? Luiz então o Homo tem o Homo Lattes o Homo Qualis e o Homo Zap que nós acabamos de criar aqui que é o Homo Acadêmicos cujo montante hoje soma uma legião eu estava dizendo e inclui todos nós aqui presentes inaugurando em todos os campos do conhecimento a era do produtivismo e a do telorismo acadêmico do qual não poderia tratar na sequência da minha fala mas poderei fazê-lo no momento das discussões com vocês com o público aqui presente porque é o maior dos males que estamos enfrentando nos dias de hoje ao pensar o intelectual cosmopolítico globalizado que é o sonho de consumo nós temos que pensar no problemão aquilo que veta que vai introduzir a barreira a muralha e exatamente impedir o seu surgimento que é o Homo Acadêmicos fusão aí do Homo Qualis e do Homo Lattes aqui no Brasil no estrangeiro são outras coisas parecidas que nós vamos encontrar então voltando a figura do intelectual público globalizado eu vou fornecer aqui sem mais tardar as notas que irão configurar o seu etos abstração feita de se tratar de uma corporação específica ou do indivíduo solo na esteira do Sajj de Montaigne porque o intelectual público ou pensador o intelectual cosmopolítico globalizado ou pensador pode sair ou não de uma corporação eu não dependo eu não dependo da corporação três são as notas ou seus traços analíticos no sentido de Max Weber que deverão ser somados aos dois outros que definem o conjunto da intelectualidade que eu já mencionei aqui o ascetismo e o criticismo toda intelectual é uma seta e também tem que ter por definição claro de saída espírito crítico além do mais todo intelectual tem uma alma narcisca e paranoica mas isso é uma outra conversa deixo para depois a saber então vamos lá as três notas que vão definir o modelo ou o tipo ideal o intelectual cosmopolítico globalizado é claro que eu tenho que começar pelo cosmopolita o cosmopolitismo é o primeiro traço ou o universalismo de estrita observância e visar da esteira da filosofia cosmopolita de Kant com seu protótipo de fazer esse mundo se realizar bem como do Apolis de Luciano historiador grego Luciano isso já data muito tempo levando ao esterro e ao estranhamento com seu próprio país inclusive assim ao tensionar esses dois componentes ou constantes que definem a atividade intelectual o pensador cosmopolita terá por âmbito de ação virtualmente todo o planeta acarretando a desterritorialização territorialização do pensamento e a modelagem de uma perspectiva não ao modo da política respeito à história nacional do Estado na ação mas internacional e globalizada com a agenda com a agenda do pensamento o pensamento universal e consoante a atopia essencial da filosofia podemos falar de filosofia brasileira filosofia francesa alemã ao se referir às corporações mas ao referir ao pensamento o que define a filosofia é a atopia não tem lugar é um sem lugar então esse é o primeiro traço que é essencial estou falando de tipo ideal o segundo é o individualismo bem entendido ou pessoalismo porque ele tem que pensar por conta própria como contraparte ao impessoalismo do intercalo público e do comunalismo do ethos do cientista como que fala Merton diferentemente o pensador globalizado além de desesterrado estranho a seu próprio país é um solitário e vive a angústia da solidão pessoal como angústia da criação intelectual polarizada pela influência do entorno onde tudo já está começado e a experiência radical do pensamento inaugural e sem começo especificamente outra excepção da palavra inaugural que é diferente especificamente trata-se de pensar sem as raízes ou contra elas sem amarras ao se descobrir a si mesmo na origem das obras do pensamento dando aso aos sensos de dever e responsabilidade frente à agenda do intelecto seus feitos e criações seu campo de atuação e suas consequências numa escala planetária e abarcando virtualmente toda a humanidade isso é um tipo ideal né estou falando de um modelo a realidade a realidade é mais ingrata e o inconformismo o terceiro traço ou a inquietude frente à realidade circundante e à vida comum como contraparte do desterro e do estranhamento e sua objetivação levando à evasão no mundo das ideias que é o mundo intelectual em qualquer lugar do globo por um lado na extensão do criticismo que define todo intelectual como vimos todo pensador é um hiper crítico e um demolidor alguém que está de mal com o mundo e é do contra questionando as certezas cristalizadas e desestabilizando virtualmente tudo por outro em paralelo ao utopismo do intelectual público e sua agenda política reforma na humanidade revolução política ira dos bem-aventurados a utopia né como estabelecido no quinto passo do livro trata-se tanto de dar vazão ao inconformismo quanto de ampliar a agenda política do intelectual público rumo a eu volto a atopia da filosofia a abridasias para o cosmopolitismo e a globalização a venda para isso mais de um caminho e mais de uma variante então esses são os três seriam os três traços de caráter ou qualidades que vão definir então o intelectual cosmopolita globalizado vou parando por aqui o tempo está indo embora e eu tenho que concluir a palestra então três são as considerações finais que eu gostaria de fazer uma me levando de volta a montanha e a distinção entre o sage e o savan junto com a necessidade de um plus analítico para que o pensador extradisciplinar possa emergir em toda a sua pureza dois outra conduzindo ao questionamento da perspectiva que se abre a instauração e concreção histórica dessa figura intelectual entre nós ao sofrer em filosofia em todas as áreas do conhecimento a concorrência do especialista disciplinar ou escola de tipo um em meio a um taylorismo acadêmico avassalador que considera ultrapassado o escola de tipo dois de horizontes largos que tem a cabeça enciclopedista instala a obsolescência programada dos produtos do intelecto e leva tudo de roldão e outra enfim a terceira ódio de considerações me levando a perguntar pelo modelo de universidade está lá no dia da conferência como foi comentado no início da minha fala que melhor qual o modelo de universidade que melhor se alinharia ao intelectual cosmopolita globalizado ou em que ele se daria melhor como livro pensador ao dar livro curso à agenda do pensamento e às faculdades criativas do intelecto sobre a distinção entre entre o o sage e o sabã o sábio e o simplesmente erudito de Montaigne o erudito tipo 1 e o erudito tipo 2 de minha lábora pessoal associados ou não ao pensador e ao intelectual cosmopolita globalizado de saída embora pouco citado no livro Montaigne esteve presente na origem das minhas reconstruções da cena intelectual brasileira e especificamente na distinção entre o erudito tipo 1 chamado de savant pelo filósofo e o erudito tipo 2 sage em sua terminologia poveses omnabil que depois será chamado como eu disse no século 18 17 de onet homem referindo-se àquele indivíduo que tem conhecimento do mundo que habita e por onde circula e antes de tudo o grande mundo o mundo da sociedade e revela as suas ações as habilidades da sabedoria prática e também da conversação ele vai inclusive acrescentar isso esse último não é evidente indecisão terminológica ele que estava inventando o vocabulário em francês arcaico do novo bem do novo bem como do belo tipo intelectual de humanidades sabia da existência do polímata e do erudito disciplinar ele estava a par disso do polímata polímata quase nada fala mas do erudito ao se referir ao magista em artes ao mestre em artes como os gramáticos e os historiadores e ao descrever o ideal pedagógico da formação do do nobre letrado ele povoa com qualidades das artes liberais colocando na linha de frente a filosofia deixando o quadrível das ciências de lado ou no nível mais abaixo de modo que rigorosamente o polímata de horizontes largos e de cabeça enciclopédica deveria ser classificado entre o savã ou o erudito aquele que em sua terminologia tem a cabeça cheia e pouco ou nada elaborada e reservando o sage bem como o sage bem pensante ao pensador que não tem nada de erudito e do monge beneditino trata-se de um ideal ideal pedagógico em suma talhado para a educação do nobre e mesmo no seu caso pessoal com o propósito de moldar não a cabeça cheia mas uma cabeça bem feita ou bem formada e de resto não sendo ele mesmo ele mantém ele mesmo a cristalização ou o exemplo do ideal ele que se via ele é meio desconfiado de si mesmo ele que se via a si mesmo como uma cabeça generalista meio generalista ainda assim cheio de lacunas e deficiências como no caso das ciências que nunca foi o seu forte então não podia ser o modelo a realização do modelo ele estava defendendo o modelo ideal e como aliás os franceses em seu tempo dirá ele que se contentavam em saber um tanto disso e um tanto daquilo sem aprofundar nenhuma nem outra direção seja do tribo das artes do discurso seja na direção do quadrível das ciências daí a dificuldade ao seguir as pegadas de Montaigne de estender o termo sage ao polímetro de horizontes largos e com a cabeça enciclopédica na falta de um exemplo ou de uma consideração clara e contundente dentro do próprio Montaigne certamente ele sabia da existência havia Leão Alberto por exemplo visto como eminente polímata o arquiteto Alberto visto como renascentista visto como eminente polímata renascentista com grande envergadura intelectual cujo arco de conhecimento se estendia da arquitetura à filosofia passando pela geometria e a história Alberto era um monstro o contraponto eram de Alberto eram os especialistas no museu de Alexandria e mais ainda Heráclito que segundo consta já utilizaram o termo polímata com uma conotação negativa ao se referir aos filósofos historiadores e poetas de seu tempo como Homero ao se contratarem com um discurso superficial e generalista sem conhecer em profundidade a natureza das coisas e nesse sentido segundo Heráclito eles eram não amigos mas adversários do locus ou do pensamento então com essas ideias em mente indo além de Montaigne ao mesmo tempo tomando a sério a distinção que ele fez entre o sage e o savan o entro o sábio e o erudito eu cuidei no meu livro Filosofia no Brasil de distinguir dois tipos de escola com a consequente polarização do especialista e do polímata e descolar o sage tanto do erudito de tipo 1 e do erudito de tipo 2 estamos diante de outra coisa de outra figura o sage o sábio mesmo que reconhecendo um linhame entre o sábio e o intelectual de horizontes largos que daí que ele vai sair só que tem algumas particularidades que eu vou chamar atenção aqui na sequência não podendo ficar com os dois e não sendo exatamente um enciclopedista de cabeça cheia ao tipificar o intelectual cosmopolio globalizado com o livro Pensador de Montaigne em mente aquilo que é livre e independente e pensa sem amarras como diz Paulo Arantes em outro contexto eu fui então levado a buscar a companhia de pode surpreender mas vocês vão entender daqui a pouco a companhia de lautissé que com rara felicidade distingue a sabedoria e o conhecimento e é sensacional a fórmula com a qual me deparei no caso ao acaso meio ao acaso e que faz lembrar Montaigne é a seguinte não sei se eu pus aqui no slide não não pus não a frase é a seguinte então preste atenção ela é muito intuitiva e não bem para alcançar citando Lau para alcançar o conhecimento adicione coisas todos os dias como nós fazemos na academia para alcançar o conhecimento adicione coisas todos os dias para alcançar a sabedoria elimine coisas todos os dias ok então essa é a proposta aí a partir daí nós temos a cabeça bem feita não apenas a cabeça feita no sentido vertical ou no sentido horizontal o polímata e o especialista sobre o segundo ponto facilitado pela consideração da figura do pensador e sua associação com o intelectual cosmopolita com o plus conceitual sobre as duas vertentes da erudição e do erudito sendo proporcionado pelo ságio de Montaigne e pelo sábio de Lautsé passa então o exame e o questionamento da perspectiva que se abre a instauração e concreção histórica dessa figura intelectual entre nós e especificamente ao sofrer em filosofia em todas as áreas do conhecimento a concorrência do especialista disciplinar ou escola de tipo 1 em meio a um interiorismo acadêmico abastalador que considera ultrapassado ou desfecha o escola de tipo 2 instala a obsolescência programada dos produtos do intelecto e leva tudo de rodão e daqui a pouco a própria humanidade porque segundo alguém lá do Imedi disse recentemente a pressão por robôs emprego de robôs vai tornar os humanos ou bi soletos daí o cuidado que a gente tem que ter com essas coisas isso não é trivial está aí no centro das preocupações dos dias de hoje a primeira me leva a outras faces ou vertentes da minha atividade profissional e intelectual em atitude de resistência e não de denegação por entender que a atualização do conhecimento e por conseguinte da academia é um facto hoje total de um destino do nosso tempo eu venho explorando em atitude de resistência um conjunto de experiências de natureza trans e interdisciplinar que em diferentes programas está vertentes de programas está procurando vencer as barreiras disciplinares e abrir uma nova perspectiva para o conhecimento não exatamente na direção do polímata antigo aquele indivíduo que tudo conhecia e sabia fazer tudo como Leão Albert nem do especialista disciplinar trancado no laboratório ou em seu gabinete mas na direção de uma inteligência coletiva como obra ou inteligência coletiva como obra de um time ou de um grupo e se ocupando de temas transversais e não simplesmente horizontais como escolho tipo 2 ou verticais como escolho tipo 1 fica aí o recado podemos manter a ideia de expansão horizontal e de profundidade abordando temas verticais aí pode ser a saída exemplo de temas verticais em comum a várias áreas de temas transversais a tema da água o tema da cidade o que não falta são temas transversais desafiando as várias áreas do conhecimento e exigindo que elas trabalhem em cooperação e não em ignorância ou em rivalidade somando e não subtraindo a segunda observação me leva a filosofia e ao livro filosofia no Brasil com o tempo do intelectual público globalizado na linha de frente conforme já comentado ao me ocupar dessa figura intelectual a diferença das outras como a do intelectual público engajado na política que tinha outro laço histórico entre nós em várias áreas do conhecimento e chegou a filosofia bem mais tarde a partir dos anos 60 com o padre Vaz lá em Minas Gerais e Janote Marilena em São Paulo fornecendo os melhores exemplos do tipo o mesmo não se pode dizer da figura do intelectual cosmopolita globalizado temos exemplos de todos salvo do intelectual cosmopolita globalizado figura real com o laço histórico em outros países tendo como exemplos notáveis Kant na Alemanha e Raw nos Estados Unidos tendo como e sem exemplos de laço real em filosofia no caso do Brasil levando-me ao construir o tipo ideal a me limitar uma construção especulativa na esteira do inventário dos possíveis lógicos e históricos como deixei claro no livro Filosofia no Brasil Ora a diferença do Filosofia bem antes de iniciar a era da globalização já tivemos excelentes exemplos nas artes e nas outras áreas das humanidades de intelectuais artistas e letrados internacionalizados e cosmopolitas em especial na literatura como nos casos de Guimarães Rosa e Machado de Assis levando-me a perguntar no livro pela possibilidade nos anos que virão temos em nossas enterras nacionais o nosso Kant o nosso Guimarães e o nosso Machado é a resposta que eu dei depois de reconhecer já termos cumprido a agenda de nossa formação como nação como povo vencendo gaps e atrasos seculares estando hoje as voltas com a agenda da pós-formação em vários segmentos da cultura e da ciência em sintonia e inseridos na agenda internacional de um mundo mais e mais globalizado a resposta foi simples e direta em meio a dúvidas e a esperança nem sem uma ponte de desafio e de provocação a resposta que eu dei lá no final do livro e a resposta foi por que não ao voltar ao ponto mais uma vez aqui hoje ao concluir a palestra depois de tipificar o modelo do intelectual cosmopolita globalizado eu gostaria de acrescentar ao precisar o tipo ideal e o lugar de fala duas considerações adicionais ao que eu acabo de dizer uma a ideia de que a rigor o adjetivo globalizado somado ao cosmopolita é um pleonasmo pois quem é cosmopolita tem um cosmo como âmbito e somada a politesse vitalmente é um cidadão do mundo vencendo as fronteiras nacionais de um povo ou de um país nesse sentido Cícero e Sêneca eram lá atrás eram cosmopolitas vivendo em Roma a cidade eterna e centro do mundo e com circunscrição geográfica bem mais vasta do que a cidade de estados da Grécia contudo o termo globalizado evoca algo diferente ao juntar a aldeia global de Maquiluha e das TICs as tecnologias de informação e comunicação e o cancelamento das fronteiras nacionais ou do Estado na ação levando a desterritorialização da atividade intelectual cuja plataforma passa a ser todo o globo em tempo real e tornando possível o surgimento do intelectual que além de internacionalizado e cosmopolita é globalizado e as voltas com a agenda do pensamento como pensador a outra essa primeira a primeira observação a outra para além dos candidatos ao posto de pensador entre nós em que poderíamos ver a cristalização ou a instanciação do intelectual cosmopolítico globalizado eu gostaria de acrescentar com Heidegger ao se referir à filosofia da técnica a ideia de que a filosofia que ganhou quando a academia foi invadida pelo terrorismo a filosofia profissional e peperizada não pensa e como aliás a lógica vista como a ferramenta da filosofia mas que não ensina ninguém a pensar menos ainda a pensar melhor ou adquirir melhores pensamentos não passando seu ensino segundo Heidegger de uma tecnicidade ou de uma logística em certas vertentes ou em certas variantes e portanto não sendo o ofício do pensamento uma marca constante ou uma característica perenda do filósofo podendo a filosofia simplesmente se desbussolar se perder e terminar por renunciar ao pensamento ao desmentir a etimologia que faz do filósofo o amigo do logos e acrescentar ainda eu gostaria além disso acrescentar com Gramsci que todos os homens que pensam são filósofos não é precisando frequentar academia nem fazer curso de filosofia podendo ser alçados ao posto e à condição de filósofo médicos engenheiros advogados e literatos como mostra o caso Guimarães Rosa e não sendo diferente inclusive Guimarães era médico de formação nem das letras ele veio e não sendo diferente o caso do intelectual cosmopolítico globalizado cujo lugar de fala não é algo blindado e uma exclusividade do filósofo mas uma característica do pensador como lugar universal é a atopia da filosofia que está em jogo que abre e que mostra isso agora sobre a plataforma do intelectual cosmopolítico globalizado ao qual eu estou associando a figura do pensador de ontem e de hoje a supor que nenhum e nem outro se ajustam e se dão bem com o pensador solo e o beletrista trancado em seu gabinete de trabalho devendo pois ser pensado junto com a sua audiência penso a universidade é importante como plataforma mas não a única a ver no mundo de hoje mais de uma via e possibilidade isso me vai me levar inclusive ao homo zábias das tiques ao pensar o pensador antigo o filósofo bem pensante aos exemplos de Heráclito refugiado em sua gleba de terra e longe da cidade ao passo que Sócrates Platão e Aristóteles são pensadores da polis e tiveram seus nomes definitivamente associados a Atenas Platão tendo como plataforma de pensamento a academia Aristóteles o liceu e Sócrates a ágora em contrapartida na idade média a plataforma do pensamento será a igreja e a universidade como braço da igreja como nos casos de Agostinho e Tomás de Aquino no mundo moderno além das universidades terão a mão outros meios e plataformas aumentando mais ainda o centro de convívio e de difusão da República das Letras desde as academias e os círculos como o círculo de Mersenne na França que era uma espécie de academia de ciência e letras Havana Lettre somando-se os salões como o de Madame Ristael todos eles com vocação local e circunscrição em países porém com alguns desses entes apresentando grande potencial de mundialização como o círculo de Mersenne a academia de ciência de Paris e a Royal Society de Lodice contudo em regra a plataforma do pensamento era e continua sendo a universidade como mostra o exemplo de Kant que além de filósofo de Metier e vivendo qual monge em sua Kornisberg de onde nunca saiu era o pensador universal em pessoa e com audiência universal mundial audiência que em vez de diminuir aumentou com seu desaparecimento e figurando o solitário de Kornisberg como Kant era conhecido o relógio de Kornisberg na lista ele sendo incluído na lista dos décimos mundiais considerados canônicos e isso em todos os lugares do globo Kant é uma unamidade mais do que rico no outro extremo vamos encontrar Schopenhauer que era rico vivia de rendas e desprezava os filósofos profissionais que ensinavam por dinheiro como Hegel Fisch e Schellig que eram pobres e tinham estudado em seminários não obstante o cavaleiro solitário como era conhecido de Schopenhauer nunca abriu mão da universidade como centro de propagação de suas ideias tendo sido professor da universidade de Berlim por algum tempo em meio aos altos e baixos do sucesso e fracasso morrendo de inveja de Hegel e não tendo as mesmas reputações de audiência de Hegel e não devendo reconhecimento algo tardio de sua obra pela academia de ciência de Berlim ser associado a sua passagem pela universidade daquela cidade é outra coisa que está em jogo para terminar no período contemporâneo a notória exceção de Sartre que nunca foi intelectual um filósofo da academia e nunca ensinou em qualquer universidade e no entanto sua obra e seu pensamento por ação da mídia e suas atividades de escritor em especial de peças de teatro logo tiveram ressonância nacional e mundial não apenas como intelectual público e ativista político mas também como intelectual cosmopolita globalizado que ele sempre foi esse é o cenário completo do campo de atuação do pensador de ontem e de hoje aparecendo a universidade como importante plataforma do pensamento mas não a única como foi ressaltado acarretando a necessidade de nos cercarmos de cautela ao procurarmos responder a pergunta pelo modelo de diversidade que se alinharia ao intelectual cosmopolita globalizado ou em que ele se daria melhor como livre pensador ao dar livre curso à agenda do pensamento e às faculdades criativas do intelecto sobre esse ponto ao finalizar as minhas considerações lembro que os Estados Unidos que se somo de dúvidas mais do que qualquer outro país do ocidente são o principal agente da globalização havendo seus pensadores globalizados e suas universidades globalizadas e não tendo porém nenhuma CAPES como agência de fomento e instância normativa para avaliar o seu sistema de ensino superior caracterizado pela diversidade de modelos pela grande escala das coisas e os altos e os baixos do sistema os americanos criaram a Carnegie Classification com cinco grandes categorias de ensino superior de Carnegie instituições de doutorado a primeira o primeiro grupo universidade de faculdades e mestrado o segundo grupo faculdade de bacharelado o terceiro instituições especializadas em uma única área faculdades isoladas medicina engenharia administração e cinco faculdades e universidades tribais ora acerca dessa lista famosa que é a mais completa e bem mais do que a Ivy League com seus oito universidades privadas localizadas no nordeste do país todas com grande prestígio como Cornell Columbia Harvard e Princeton devendo a elas ser somadas as da Califórnia e outras tantas se perguntássemos frente a Carnegie Classification onde se localizariam as grandes plataformas de globalização da cultura da ciência norte-americana a resposta poderia ser certamente as instituições de doutorado que compõem o primeiro grupo da lista certamente não todas as da Ivy League também estariam incluídas mas não todas as universidades americanas com doutorado cujo ranking variará de universidade para universidade e de estado para estado foi neste quadro que eu mostrei em um estudo publicado há anos que os norte-americanos criaram o conceito de universidade de excelência de classe mundial entre as quais coletaríamos aquelas que seriam as top de linha e globalizadas não só as americanas a fonte que eu usei foi o livro organizado por eu estou concluindo gente por Outback e Balan intitulados um clássico mundial do mundo inteiro transformando universidades de pesquisa na Ásia e na América Latina publicado aí pela Johns Hopkins em 2007 esse livro que me deu aí os elementos que eu precisava lá inclusive tem um estudo do John Stein sobre o Brasil muito bem feito por sinal a minha preocupação na época em que eu publiquei o estudo era situar o Brasil no contexto das discussões ao aproveitar um capítulo do John Stein que eu já comencionei que falava de 39 universidades entre públicas e privadas classificadas como universidade de doutorado e portanto com o potencial de ter o status de universidade de excelência de classe mundial que seria a plataforma por excelência do internacional cosmopolita globalizado ao depurar esses números aqui no Brasil ele chega é um percentual bem mais baixo dentro desses 39 com certeza serão menos de 10 aquelas que teriam um potencial efetivo acaba depois eu vou falar de 5 um pouco depois tentou selecionar 5 só que ninguém gostou dessa história nós preferimos a bala comum esse é o Brasil a minha preocupação na época em que eu publiquei então era aliás continuando então eu me referi aqui ao John Stein ao voltar ao assunto aqui hoje concluindo aqui a minha fala a pergunta que cabe fazer ao indagarmos pelo modelo de universidade qual modelo de universidade que melhor se alinharia ao intelectual público globalizado a resposta bem poderia ser que seria a universidade de doutorado na Carnegie Classification cujo outro nome é universidade de pesquisa e a qual em outras ocasiões eu chamei de universidade rumboldiana com seu propósito de aliar o ensino e a pesquisa e não só a pós-graduação creio que essa também é a proposta aqui da Unicinos essa repito bem poderia ser a resposta mas estou tentando responder a pergunta que está no título da conferência mas não é a resposta que efetivamente eu daria hoje a vocês com risco de todo mundo sair daqui decepcionados comigo mas eu não tenho culpa a culpa é da realidade e a realidade é ingrata e pior do que as ideias que fazemos dela a minha resposta é que em tais centros de excelência e universidades de classe mundial como Harvard Oxford e Cambridge de fato não colocam no centro de tudo o intelectual cosmopolita globalizado ou o livro pensador mas o escola de tipo 1 ou especialista disciplinar o qual venceu não o pensador que foi derrotado e para começar nas mais importantes universidades do globo hoje não mais isoladas ou com seus headquarters instalados nos países centrais em Boston ou na Califórnia mas com escritórios filiais na Ásia no Oriente Médio inclusive em São Paulo Harvard tem escritório em São Paulo então é isso fica o desafio tem a realidade tem a ideia o modelo é melhor do que a realidade e é o que nos faz caminhar andar para frente em busca de quimeras porque quem não sonha não veja o melhor não vai suportar o pior muito obrigado é a mensagem que eu passo para vocês professor Ivan obrigado pela ela é uma bela uma densa uma complexa e eu diria mas é extremamente apropriada a reflexão para nós nós vivemos e trabalhamos na universidade e a gente sente a força desse modelo de escola profissional que acabou se impondo na universidade e produziu o que a gente tem visto o Romo Qualis o Romo Lattes e a nossa talvez o nosso grande desafio hoje é nesse contexto com essa com essa pressão como você estava colocando aqui entre o produtivismo e o telorismo acadêmico o que nós pensarmos pensarmos diante dessa realidade e diante de uma nova realidade quando nós rimos antes do Romo Zapiens na verdade foi uma discussão que veio ontem na reunião dos coordenadores quer dizer é uma nova dificuldade que vem aí para nós pensarmos e articularmos como intelectual o pensador cosmopolita globalizado a tua posição Ivan parece uma posição assim meio cética ao final e meio de desânimo mas vamos pensar assim o Machado de Assis um Guimarães Rosa no Brasil foram esses pensadores que numa conjuntura extremamente difícil foram capazes de instaurar uma forma de pensar que ultrapassou essas dificuldades que a gente está você elencou aqui que é essa vitória do erudito sobre o sábio do conhecimento sobre a sabedoria o cabeça cheia sobre o pensador é bem feita exatamente então assim eu passo a palavra agora ao público mas eu queria que tu nos dissesse assim no em linguagem de dia de semana como diz o Guimarães Rosa o que nós podemos fazer nesse contexto para pensar fortificar essa ideia de um pensador ou de uma forma de pensar globalizada eu acho que se coloca uma situação aqui difícil a filosofia não profetiza a filosofia analisa estou aqui tentando analisar tentando entender o que está acontecendo aqui ao nosso redor e nos desafia todo mundo esse é o problema não é só da filosofia é o problema que é de todos nós no país em que estamos destruindo a figura do professor estava conversando hoje com a Maura com o Marcelo o reitor o professor aqui no Brasil não tem aula a universidade perdeu a alma e o professor não tem aula os alunos que estão chegando às universidades no ensino superior estão já ao passar pela experiência negativa frustrante desastrosa da escola pública até o ensino médio inclusive não apenas desacatando desrespeitando professor a professora mas batendo e revolve em puio ameaçando quem ensina nós destruímos a figura do professor isso é um problema grave em certos bolsões certas universidades ainda federais algumas particulares algumas as estaduais de São Paulo nós temos ainda alguns bolsões que conseguem ainda preservar o certo status uma certa vida digna e uma certa aura mas quando a aura vai embora e vendemos a alma estamos perdidos e a comparação é muito ruim para nós chegamos tarde e o país é doido o país confuso se dá mal com escalas grandes é um país feito para 10% só funciona para 10% e o resto está fora não é isso? então quando a gente compara a nossa situação com outros países não só do Ministério Norte aqui do Ocidente mas os países asiáticos Coreia China Japão Índia a gente é confuso mas ficar com Coreia China Japão no ambiente outra cultura mais favorável ao ensino é o ensinante o professor a gente fica surpreendido tem coisas tem coisas estranhas que e que por exemplo no Japão quando o imperador passa todo mundo faz reverência em respeito ao ao imperador não sou monarquista você sabe disso estou analisando ritos culturas tentando entender e compreender e tirar as lições então por onde ele passa todo mundo faz reverência poderia ser o presidente poderia ser o governador faz a reverência salvo os professores porque é o imperador que tem que reverenciar os professores isso mostra marca muito bem a diferença entre culturas diferentes povos diferentes valores diferentes e nós estamos dando mal e parecemos mal no filme o famoso complexo de Viralatas que nos acompanha é o diretor do Cielo pensando aí na elite aí do ensino superior que publica em revistas de extrato A aqui no Brasil e o A-Level das americanas em língua inglesa ditas internacionalizadas que são instâncias de consumo de todo mundo nature science e outras são poucas eu o diretor do Cielo ficou impressionado quando viu que observações de escolas do primeiro mundo a nosso respeito nós brasileiros dizendo o seguinte que brasileiro não cita brasileiro quando o brasileiro publica em língua inglesa que a língua é franca hoje publica em língua inglesa que é o sonho que todo mundo quer ele coloca como parceiro americanos e alguns europeus mas não cita brasileiro então brasileiro não cita brasileiro e tudo isso muito estranho aí ele falou isso é um tiro no pé isso é um tiro no pé aí eu acrescentei ao escutar ao ler eu li isso mais do que um tiro no pé isso é um verdadeiro auto-extermínio se você não cita apagou não existe os nossos parceiros aqui dentro então acho que tem que mudar profundamente tudo isso não falta vida não falta vida inteligente aqui mas a nossa auto-estima não é boa não estamos no nosso melhor momento mas é na beira do abismo que as coisas saem aí ao menos instinto de sobrevivência nós damos mal damos muito mal em larga escala é um país somos abestuados é um país que funciona para 10% como explicar tudo isso onde está a raiz do mal não saímos não saímos no ancião regime estamos no antigo regime até hoje e quem diagnosticou isso muito bem é alguém aqui do sul o fauro o mal está em que nós nunca vencemos o estado patrimonial somos patrimonialistas até hoje somos ibéricos luz até hoje Portugal já saiu nós não é um país então que funciona para 10% classe média pequena minguada cresceu um pouco tem um gargalo enorme do ensino médio mais de 50% é barrado são barrados os estudantes de ensino médio a escala da universidade é pequena um pouco mais de 10% porque tem muita coisa inchada fábrica de diplomas não é por aí que as coisas vão sair o que funciona mesmo é uma escala pequena muito baixa e que está sendo destruída eu não quero fazer aqui eu sou profeta da catástrofe dizendo a gente não faz profecia estamos analisando tentando entender fica o desafio o desafio é mega o desafio é vencer junto com tudo isso o mal secular da escravidão que fez no nosso país o mal do patrimonialismo esse é o nome de onde com o patrimonialismo vem cooperativismo vem o direito vem as benesses vem os privilégios o país se deu bem nisso e a sociedade se deu mal esse é o meu ver é o ponto o intractor cosmônico globalizado é que vai pensar isso vai pensar o Brasil não isolado ensimesmado paroquial vai pensar o Brasil inserido no contexto do globo o Brasil já está inserido no globo está inserido faz parte está dentro temos o local e temos o global Guimarães Tolstói lá na Rússia e Machado no final de 19 entenderam isso conseguiram colocar o local no universal porque o universal porque é difícil fazer isso? não porque o universal inclui o local as coisas estão ligadas reglianamente falando as coisas estão conectadas aí eu tenho a fórmula lógica falta falta a realidade efetiva aí é política não é mais lógica a lógica não resolve isso nem fazer nada de proposição isso é política é agenda política esse é o ponto agora a palavra fica aberta ao público quem quiser fazer alguma pergunta tem um microfone ali na frente Álvaro Ivan desculpa minha voz está ruim mas eu ia te perguntar sobre a CAPS se tu dirias que ela assim como ela cumpriu uma função indutora importantíssima foi importante se ela continua atualmente cumprindo ou se ela está vamos dizer muito no produtivismo e os nossos mestrandos doutorandos todos obrigados a fazer produzir artigos mas eu acho que tem um assunto mais importante que esse pelo tom que tu desse no final a tua citação inicial do Karl Mannheim tu meio que descualificaste a ironia parecia eu quis dizer eu queria dizer o seguinte numa situação como nós estamos com tarefas gigantescas muito acima da nossa capacidade depois de termos tido décadas de pensamento crítico e aparente sucesso na política etc e tal agora no caos que nós estamos no desencanto que nós nos encontramos o perigo do conformismo é muito grande quer dizer é um salve-se quem puder então já que não tem solução vamos aderir vamos fazer o que os outros fazem então eu acho que aí mesmo numa situação como essa o reforço a subjetividade se torna essencial e eu conheço três atitudes para simplificar que vamos dizer assim que ficam penduradas em si mesmas na subjetividade a ironia do tipo socrático o humor do tipo inglês ou a fé como a maioria não tem mais fé então eu diria que a gente tem que se sustentar tem que se manter vivo tem que ter força na sua subjetividade quando não há condições objetivas para resolver os problemas objetivos então eu acho que num momento como esse o desenvolvimento da ironia o desenvolvimento do humor e eventualmente uma busca de uma fé mais profunda são essenciais para que a gente não caia no conformismo então por exemplo um Heine volta a ser um autor importante porque uma vez eu estava com um pró-reitor da URGS numa mesa então quando eu falei de ironia e humor o pró-reitor diz assim são palavras perigosas então como se a gente dentro de uma instituição ironizar o reitor ironizar a diretora coisa assim isso é subversivo não se faz isso a gente vai para a rua mas eu acho que para aguentar em fases tão difíceis tem que haver muito disso é minha opinião não sei quem concordo concordo com você a ironia introduz a distância requerida protege então eu defendo sempre o bom morrer não podemos perder nós brasileiros estamos perdendo as coisas estão polarizadas as coisas estão crispadas as coisas estão difíceis era preciso fazer o embate aqui é preciso eu não vejo isso com maus olhos absolutos não tem que ter uma direção para vencermos esse legal histórico tão ruim conforme eu comentei aqui no final da minha fala o patrimonialismo que está acabando com a gente então temos que rir disso nesse sentido os privilégios das carteiradas fazer a mesa à distância o pacto à distância que eu estava falando aqui que é importante na atitude intelectual se distanciar se estranhar e seguir adiante então estamos criando a sociedade os privilégios continuam uma vez onde eu tive um voo cancelado ao vir aqui para o sul lá em Campinas no aeroporto de Viracopos tinha uma fila gigantesca a Azul cancelou o voo e criou um problemão para os cancelados tinha que enfrentar uma fila enorme aí eu estava lá aí eu perguntei para um agente lá da Azul do staff que eu tinha que embarcar eu não podia perder o voo seguinte aí ele perguntou assim você tem Azul Safira? eu falei não só tem classe econômica na Azul Safira não tem ninguém lá não está pequena o Brasil é isso está isso a vipização a caterada não dá não dá e aí eu sempre Álvaro eu aprecio muito o Heine tem uma frase do Heine quase sensacional quando eu falei aqui que o Marcos apreciava muito o Heine não só o Marcos o Barrado estava meio brigado com o Heine não sei por quê mas o Heine é muito bom e é um prazer do Heine que eu gosto muito os kantianos não gostam em Kant nós temos uma tragédia e uma comédia a tragédia a morte de Deus naquilo da razão pura a comédia a sua ressurreição naquilo da razão prática isso é bonito eu aprecio muito a fineza o humor a ironia fina do Heine isso combina muito inclusive com a filosofia francesa inglesa também tem que acompanhar acompanhar a filosofia não é derrotido não é derrotido de jeito nenhum isso lança para frente porque esses alemães estavam alinhados com o projeto da Alemanha liberal quase que republicano a jovem Alemanha quanto a velha Alemanha a ideia o propósito era bom a ideia era boa o projeto era bom nesse sentido então eu sou favorável sim Alvaro agora a questão de fé está complicada como voltar com a fé se a fé foi perdida tem que sair de dentro mas não sei como não vem de fora vem de dentro a humanidade não deu certo e não tem jeito eu não vou dizer isso não é isso bom pessoal temos mais uma pergunta ainda por favor meu nome é Homero eu sou eu estou cursando curso de administração gostei muito da fala do professor em relação a essa produção sistemática que a Unicinos busca em relação aos professores e eu acho que essa questão também de nós não citarmos autores brasileiros vamos dizer assim muitas vezes dificulta o entendimento da nossa realidade a busca pela notoriedade global ela na verdade ela nós temos uma dificuldade para entendermos a nossa realidade e como a gente vai fazer essa transformação duas questões eu anotei duas palavras aqui para sintetizar a questão do produtivismo e audiência para quem se produz e qual a produtividade dessa produção intelectual dentro das universidades nós realmente estamos atentos às demandas dos nossos professores dos nossos alunos e da nossa sociedade tem uma tremenda distorção que acompanha o produtivismo a gente tem que entender o seguinte é natural intelectual é querer mostrar aquilo que ele fez aquilo que ele produziu como produto de pensamento um artigo um livro um ensaio isso é normal o que não é normal é isso que nós estamos chamando aqui de produtivismo ou telorismo acadêmico o tempo acelerado é uma universidade enlouquecida e não só aqui em todo o globo e o paradoxo é todo mundo claro nesse ambiente tremendamente produtivista e enlouquecido o essencial é pôr aqui no Brasil vou dizer aqui de maneira jocosa todo mundo quer pôr uma linha a mais no látice e não interessa se tem leitores o que você quer é pôr uma linha a mais no látice se você vai fazer o ranqueamento de impacto de leitor e tudo não faz isso porque vai ficar esquisito a gente evita fazer essa conta essa conta não aparece aparece um número de artigos que você pôs lá no látice que você computou contabilizou não vai aparecer quantos leitores tem pode ser igual igual os cursos de Schopenhauer lá em Berlim os cursos de Rego estavam cheios de gente votados o de Schopenhauer tinha meia dúzia tinha lá a tia dele e os amigos quer dizer então no ambiente enlouquecido que é o ambiente que estamos vivendo então a audiência conta pouco não interessa se tem leitor não interessa se tem brasileiro escrevendo com você para você citar aquilo que o diretor de Celo comentou um tiro no pé brasileiro não se sinta brasileiro e me interessa com o brasileiro escreve para ninguém porque não tem que ninguém lê ninguém lê brasileiro nem aqui dentro nem muito menos fora então esse que é o paradoxo você tem aí mais e mais gente escrevendo produzindo pondo uma linha a mais no látice e não tem impacto algum não tem importância alguma não tem leitor autor sem livro autor sem paper autor sem artigo autor sem leitor sem público isso é um paradoxo bom Ivan mais uma vez muitíssimo obrigado eu diria assim a fala do Ivan foi sobre o pensamento do Brasil foi legado as perspectivas e agora terminou com uma série de provocações mas acho que isso que é o importante o desdobramento das provocações e a gente continuar pensando nessa perspectiva cosmopolita globalizada deu uma entrevista longa ao IHU então vários complementos e aprofundamentos desdobramentos dessa fala de hoje também podem ser lidos e serão publicados no IHU aqui da universidade eu gostaria eu gostaria de agradecer vai ser amanhã eu gostaria de agradecer mais uma vez aos aos moicanos todos que permanecemos aqui até o final não são os últimos são vários aos estudantes aos colegas professores e obviamente especialmente ao Ivan por esse por esse esforço de de contribuir na reflexão eu diria não só da universidade mas do nosso país eu acho que é por aí mesmo e para concluir isso eu vou retomar uma citação sua do Michel de Montaigne que eu acho que ela diz um pouco o espírito da coisa e a gente pode ir para casa para alcançar o conhecimento adicione coisas todos os dias isso a gente tem que fazer para alcançar a sabedoria elimine coisa todos os dias então desejo a todos uma ótima noite e amanhã o Ivan tem um encontro com os coordenadores e gestores da unidade e ele vai nos falar sobre o sistema de comunicação da ciência e o taylorismo acadêmico é isso Maura? tá obrigado pelas palavras gentis mas só corrigindo essa frase é do Lau Lau é melhorando montanha do Lau do set que colocou a coisa mais no claro tá tá Obrigada.